. Obrigada. Obrigada. A questão do título, desde a primeira vez que eu falei, todo mundo faz esse comentário. Eu já pensei várias vezes, mas não consigo pensar outra. Eu pensei essa questão dentro do sistema. Dentro do sistema aparece esse título, chamado de Pé-Bascau, como função poética. Então, dentro do sistema, que é toda aquela relação da interação, do programa, da saída, não sei o que lá, ela é uma interfaça falsa. Então, dentro desse contexto, eu acho que o termo falsa interfaça faz sentido. Talvez, essa coisa de falsa aqui, para o meu artista daí, não quero falar. Ah, toma, falsa interfaça, podia ser falsa. Interfaça poética, sei lá. Mas há uma interfaça tecnológica, ela pode ser poética também. Então, quis chamar essa especificidade e, por enquanto, ainda não arranjou não. Então, tem que separar a anatomia de Pé-Bascau? A anatomia da interfaça teria alguma parte de falsa? Não sei. É um conceito que eu estou pensando há pouco tempo. Então, cada vez que o pessoal me pergunta, eu sou obrigado a ir pensando e vai avançando pouquinho a pouquinho. Talvez um dia assumir outro nome. Obrigado. Obrigado. Então, agora eu estou perguntando para o presidente. Estou aqui conversando um pouco o que é essa interface. O cara é sério. O cara é sério. O cara é sério. O cara é sério. Nesse único projeto que você está falando, é isso aí. Então, essa entrada, né, de dados, onde a gente está pensando que se vai pensar no tablet, ele vai com rastro e vai com impressão. A rastro da areia vai pegar o software. A gente vai com o software e ficaria, todas as coisas mais uma filha para a impressão. Ainda bem, não está sempre fácil ainda não estudar essa entrada de dados, não é? O aparelho de camelo. A gente não está. Até o Tiago descobriu que tem agora um dispositivo de que você usa canela e papel para desenhar, entendeu? E com tinta, né? Mas é bem como explicado. É assim, ainda não está consistente com o sistema. Mas, em princípio, a gente está realizando também com uma câmera para fotografar, que a pessoa possa ter lá. Entendeu? O mundo ainda está no caminho. Não, enfim. Tem um sistema, assim, de matrizes, sabe? Que já existem, né? Que ainda foi desenvolvido, mas agora é digital. Então, a computadora vai sentindo o tamanho do espaço, né? E aquele primeiro desenho que eu mostrei foi uma menina que desenhou, entendeu? Uma vez uma espirada, assim... E agora, a ideia é da fotografia. Fotografo com qualquer câmera e lá para as pessoas, entendeu? Então, a gente vai se encontrar. Aí seria a visualização do que o certo é a fotografia. Então, se não tem passos mais lá. Mas... A gente vai falar disso, né? É... 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 Ó... É... 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 Mais outra questão? 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 Mais outra questão?